Bom, gente, essa hora eu estou aqui no meu quintal, entendeu, gente? É bem uma hora já, com a homenagem a uma pessoa muito querida que se foi, que Deus levou, que Deus a tenha, entendeu? Que no juízo de Deus nós se encontremos, com muita fé em Deus, gente. Com a homenagem a ela eu estou aqui essa hora. Que Deus a tenha, uma pessoa muito querida, a qual sofri muito e estou sofrendo ainda com a perca dela, mas perdemos aqui, mas está viva com Deus. Homenagem a ela, ainda. Fundo do Conde, que é pinha, entendeu, gente? Pé de caju, flores para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Aqui, ó, flores para ela, aqui, gente, que sou eu. Homenagem a essa pessoa que se foi essa semana, um artista muito feliz e querida, gente. Homenagem aqui, flores, caju, um caju aqui. Deus abençoe essa pessoa, não sei se eu posso falar o nome, gente, mas todo mundo sabe que começa com o M, que Deus a tenha, grandemente, meu Deus. Uma hora dessa aqui, minha homenagem, que eu tenho a ela, gente. Flores para ela, aqui, flores para ela, aqui, ó.